A Constituição diz que é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Tanto que quem se sentir desrespeitado tem direito à indenização por dano material ou moral. A casa em que você mora também é protegida. Em regra, ninguém pode entrar no local sem o consentimento do morador. Mas, claro, há exceções. Por exemplo, em caso de flagrante delito ou de desastre, para prestar socorro ou por determinação judicial é possível. Mas, neste caso, apenas durante o dia. Outro ponto do texto constitucional é a proteção ao sigilo da correspondência das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas. Essa regra cai se houver uma ordem judicial para fins de investigação criminal ou penal. Em tempos de paz, é livre a locomoção no território nacional. As pessoas podem marcar reuniões nas ruas, mas existem algumas orientações. Essas reuniões devem ser pacíficas e sem armas. Elas não precisam de autorização, por exemplo, da polícia militar. Mas é importante a comunicação à autoridade para impedir que mais de um encontro seja marcado no mesmo lugar.